Eu queria agora chamar ao palco o também ex-presidente, meu amigo, meu mestre, Marcelo Berava, que vai entregar um prêmio inédito, que está sendo lançado pela primeira vez nesse congresso, que é um prêmio chamado Prêmio Abrage de Contribuição ao Jornalismo. E para não nos acusarem de estar inflando o número de prêmios que já existem para jornalistas, esse é um prêmio para não jornalistas, para pessoas que ajudam o jornalismo sem serem jornalistas, pessoas ou instituições. Berava, por favor. Obrigado. Boa tarde. Ora, é a primeira vez que a gente vai dar esse prêmio, tem esse objetivo exatamente que o Toledo acaba de colocar, de reconhecer entidades ou indivíduos que, de alguma maneira, trabalharam ou trabalham para fortalecer o jornalismo de qualidade. E o primeiro, a primeira instituição, a primeira associação premiada é a Associação Contas Abertas. E é um prêmio mais do que justo. A gente tem uma experiência, nós que estamos mergulhados em redações há muito tempo, uma experiência bastante negativa, no sentido de, quando a gente tenta, de alguma maneira, encontrar informações que deveriam ser públicas, disponibilizadas, principalmente na parte de orçamento. Nós temos, pô, é anedótico, mas é verdade, uma dificuldade muito grande de trabalhar com números, com matemática, e menos ainda, e mais dificuldade ainda, para decifrar a metodologia, a maneira como os governos, os estados, organizam os seus números. Mas é um desafio para nós, a gente tem tentado ao longo desses anos, e ficou mais fácil esse trabalho, desde que foi criada a Associação Contas Abertas. Não é um trabalho, talvez alguns de vocês não saibam, não conheçam a instituição, mas, seguramente, todos vocês já leram reportagens, e foram centenas e centenas de reportagens, que nós só tivemos condições de fazer, porque o Contas Abertas foi criado, e tem uma equipe excepcional, preparada para mergulhar, mexer, desvencilhar, mostrar os números dos orçamentos. E, a partir desse tipo de trabalho, tem sido possível, para todos os jornais, sem exceção, fazer matérias que mostram recursos mal utilizados, fluxo de verbas, de recursos públicos para áreas diversas e tudo mais. Então, isso teve um impacto muito grande, muito positivo, no trabalho do jornalismo em geral. Contas Abertas está conosco, trabalhando com a Abrage, próximo da Abrage, desde a sua criação, desde o primeiro congresso, pelo menos, foi no Rio de Janeiro, em 2005. E, hoje, é uma alegria muito grande reconhecer isso, na figura de um jornalista, um economista, Gil Castelo Branco, mas que tem uma, ainda bem que tem as ferramentas da economia, mas tem uma alma jornalística, e que trabalha com a gente, com uma parceria enorme, não só com a Abrage, mas com a imprensa em geral. Por isso, é uma grande honra, Gil, recebê-lo aqui. Aplausos Aplausos Palavra é sua, Gil. Bem, boa tarde a todos, já boa noite, não é? É uma pergunta de diferença de altura. Diversa de altura, está certo. Bom, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Abrage, a diretoria da Abrage, e, em geral, aos amigos, porque somos amigos há muito tempo. Talvez até isso justifique mais o prêmio, digo, o Toledo, o Bairaba, Fernando Rodrigues, enfim, mas é um prazer muito grande recebendo essa honraria. Quando o Toledo me ligou, há umas duas semanas atrás, dizendo que eu receberia esse prêmio, né, eu digo, a pontas abertas, né, eu acabei me lembrando mesmo da situação em que nós nos vimos naquele primeiro congresso da Abrage, em 2005, na PUC do Rio de Janeiro. Era lá um espacinho ainda pequeno, né, sem essa estrutura aqui da AMB Morumbi, e, naquela ocasião, a pontas abertas nem existia, formalmente, havia só uma ideia, um embrião, né, e o Toledo disse, olha, Gil, você não quer ir lá apresentar essa ideia lá de o que vocês pretendem fazer e tudo? Vai ter jornalista lá, de repente alguém ajuda a financiar, né? E, assim, nós fomos e apresentamos ali aquilo que era uma ideia, um embrião, e, coincidência ou não, dois meses depois apareceu o UOL, que foi aquele que, pela primeira vez, nos deu os recursos para a gente montar uma salinha, e nós começamos a fazer esse trabalho numa salinha em Brasília, junto com o Carlos, até que eu faço questão de que subisse aqui comigo, porque o Carlos, eu disse, está na mesma mesa do bar, em que quatro ou cinco pessoas resolveram que criaria uma associação, vocês, desculpem, até eu fico sempre emocionado, parece um bobo, né, de com 60 e quantos de idade, né, tão acostumado a tudo isso, mas sempre, para mim, é uma emoção estar nessa hora, porque constituímos o Contas Abertas, lá em 2005, né, de lá para cá, fizemos, participamos de todos esses eventos da Abraja, ainda hoje estávamos participando aqui, mais uma vez, numa oficina com a Abraja, tivemos já envolvidos em cursos até sobre a Copa do Mundo, em treinamentos para jornalistas angolanos, né, enfim, participamos já de vários eventos desses, e eu tenho a certeza que esse nosso trabalho, quer dizer, apesar de pequenininho, quer dizer, é sempre aquela história do beija-flor apagando incêndios na floresta, mas é sempre útil, de alguma forma, a vocês jornalistas. Eu sou economista, mas acabei que, me liguei ao jornalismo justamente por isso, né, porque hoje em dia nós temos uma quantidade de sistemas de informação, e já tínhamos isso em 2005, talvez maiores até em quantidade do que a nossa capacidade de analisá-los, né, então nós temos esse trabalho de procurar digerir um pouco, nós sabemos, como o Beraba disse, que o jornalista, de uma maneira geral, gosta muito mais do texto, do contexto do que dos números, né, então nós entendemos isso perfeitamente e tentamos traduzir um pouco dessa linguagem cifrada dos orçamentos públicos, né, para um português, para alguma coisa que seja mais ou menos entendível, né, para uma pessoa comum, né. Então eu quero agradecer a Abrage, eu acho que a Abrage faz um papel espetacular, né, dessa aproximação, hoje em dia assumir um papel, né, nessa, na liderança, digamos, do jornalismo investigativo, há quem diga que todo jornalismo é investigativo, é verdade, mas eu acho que esse papel que a Abrage faz e aquilo que a Abrage orienta, realmente nos dá a oportunidade de ler matérias com muito mais profundidade, né, com muito mais isenção, com muito mais imparcialidade. Eu acho que festejar a Abrage é festejar, não só, né, o aprofundamento do jornalismo, mas festejar a própria democracia. Então eu agradeço a todos vocês, agradeço em especial a minha mulher, que não quis subir aqui comigo, mas que faz parte do Conto dos Aversos também, eu digo, lendo matérias... É uma espécie, não faz tudo ali, lê matérias, sugere pauta, critica matérias, né, e compra coisas, quer dizer, enfim, num grupo que nós somos de sete pessoas, se a gente incluir a secretária, a estagiária e todo mundo. Então isso que vocês veem de contas abertas, saindo por aí, em alguns lugares, né, tivemos assim até a grande satisfação, talvez tenha sido o nosso mais brilhante momento, né, que foi agora em abril, ter saído na primeira página do New York Times. Então, numa matéria que a gente ajudou o New York Times a produzir. Então eu agradeço muito a vocês, agradeço muito a Abrage, a Abragem, desculpe pela emoção, um abraço aqui aos amigos, né, Toledo, Beraba, eu não vi hoje o Fernando Rodrigues, o Fernando está aqui também, mas, enfim, também a esses nossos queridos amigos, e digo, eu sou, na verdade, um jornalista, se não um diploma na alma. Então, para mim, é muito, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, e comemorar, nesse evento, partilhar com vocês essa homenagem, dizendo que confio muito nesse trabalho que a Abragem faz em nome da própria democracia brasileira. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Juca, Celo Branco. Com esse prêmio, a gente começa a pagar a enorme dívida que a gente tem com contas abertas, que sempre dá curso de graça para a gente. Obrigado.